Bom, é isso. Deixa eu assistir o episódio 300 do Viniciusão que eu tô curioso também. Ai, nossa, mano. Eu não sei se eu tô preparado, velho. Ah, é tour, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Viniciusão merece um tour, velho. Ah, mano. A edição do Viniciusão não tem igual, não. O Napoleão é brabo. E aí, galera, que é o Vinicius. Estamos hoje aqui com mais um Davi. E hoje, pessoal... E hoje, pessoal, a gente tá aqui... Meu coração não tá preparado, galera. ...que no Survival. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Faz muito tempo que eu não trago aí uma série Survival pra vocês. E nessa série aqui vai ser diferente de qualquer outra série que você já viu. A gente vai tentar fazer uma casa automática com os recursos que a gente encontrar aqui. Você tá achando a nossa barraquinha aí, né? Barraca, cara. É? Tem de barraca aqui. Sei lá o nome disso. É Biongo. O Davi ainda era um feto, mano. O Davizinho ainda era um feto, velho. Calma aí, galera, que eu vou me ajeitar aqui na cadeira. Mas eu não tô preparado pra isso, velho. Mano, o Davizão ainda tava aprendendo alfabetizando. Tava sendo alfabetizado na escola ainda, cara. Eu não tô gostando de... Acho que eu não tenho coração, mano. Não aguento. Pio! Não aguento. E hoje, pessoal, a gente tá levendo pra vocês aí... É uma continuação da nossa casa aí, que só tá com as portinhas ainda. E a gente vai tentar fazer aqui, pelo menos, a fachada da casa aqui, pra gente depois já começar a construir os sistemas dentro dela. Beleza, galera! Fizemos o primeiro andar da casa aqui. A gente demorou 40 minutos só pra construir isso aqui. Hoje, galera, a gente vai fazer... Vocês devem estar vendo pelo título aí. A gente vai tentar fazer aqui um display... Um display numérico, que vai ser um grande desafio aqui pro survival, né, Davi? Uhum. Uma coisa muito difícil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, só deu para plantar basicamente essas aqui, sobrou só quatro. Vou botar aqui. Agora tem que ficar farmando de novo aqui, Davi, até chegar, até conseguir completar tudo. Por exemplo, aqui é bem rapidinho, ela já se multiplica. A gente plantou uma, já nasceu duas. Aí o certo é você vir com o machadinho e tirar elas manualmente. É a única forma de conseguir essa flor desse jeito. Aí você já pode ir lá e plantar de novo. É rapidinho que consegue, Davi. Já tem três. Você é louco. E esse que tem quatro, Vinícius? Esse tá na isso. Já tem quatro aí? Caraca, aí sim. Narração, tudo. Já apertei um botão aqui, botei para narrar os trinhos aqui, Davi. Como é que faz para tirar? Tudo jogo, botão de trinhos. Para narrar? Calma aí. Acessibilidade, narração. Sai fora. Cala a boca. Narração, não. Não. E olha só, já conseguimos completar tudo aqui de novo. É muito rapidinho para nascer essas flores aqui, velho. Então a gente já pode até jogar essas duas que sobrou aqui na correnteza. E aí vai estar sempre farmando, galera. Só que de vez em quando tem que vir aqui e apertar o botão. Então bora lá. Partiu The End, galera. The End tá muito legal. Porque a gente trabalhou bastante por aqui. Olha só. Já tem todos os portais ativos aqui, galera. Não sei se vocês sabem, mas para ativar todos esses portais, você tem que matar o Ender Dragon 20 vezes. Porque são 20 portais e cada vez que você mata ele, ele libera um. E cada um desses portais nos levam para uma ilha, velho. Inclusive tem até essa ilha aqui, Davi. Que é a ilha onde tem a nossa farm de Wither Rose, velho. Vamos lá? Bora. Eu vou cair! Eita, pega! Eu apertei demais aqui, quase que eu caí. Mas beleza, chegamos aqui na nossa farm de Wither Rose. Basicamente, galera, essa farm funciona da seguinte forma. A gente fez ali uma farm de Ender, que gera Ender infinito. Eles caem em um lugarzinho estreito, onde tem o Wither Boss posicionado, travado ali dentro da Bedrock. Que é onde ele mata todos os Endermers, mano. Basicamente, quando o Wither Boss mata qualquer outro mob, ele dropa essa Wither Rose, que é a flor do cemitério, né? Da visão que fala da flor do cemitério. É uma flor muito boa para fazer farms, velho. Porque ela dá dano na maioria dos mobs. E isso é muito bom. Olha só, tá chegando um monte aqui. Chega algumas Ender Pell também, mas isso aqui é lixo, velho. A gente já até deixou esse lugar todo bonitinho, todo pronto, velho. Que a gente pode até voltar para lá, ó, para a ilha. Só entrar aqui nesse túnel maluco aqui, que é... Parece até que a gente tá num lugar infinito, mano. A gente chega nesse outro lado e já pode cair direto. Porque a gente vai cair dentro de um daqueles portais, né? A gente até tirou a Bedrock de cima aqui, ó. Que aí já cai certinho e volta aqui para a ilha. Olha que beleza. Cara, é muito doido. Ô, Vinícius, e a gente tá aqui no The End, mano. E você nem mostrou essa decoração que eu acho lindona. É, decoração indestrutível, né? Usando Obsidian. E qual que é o nome disso aqui? Ender. Aparentemente, só a decoração que é indestrutível, o Davizão continua sendo facilmente indestrutível. Ah, velho. Pra começar o episódio 300 com qualidade, velho. Eu acho que o Davi já morreu mais de 300 vezes, velho. Certeza. Ah, isso daí é só num vídeo, velho. No caso, galera, quando a gente fez essa decoração, a gente só podia usar esses blocos. Por isso que tem todas essas cores aqui, né? Mas ficou da hora a nossa arena de batalha aqui. Morreu mais de 300 vezes, velho. Certeza. Ah, isso daí é só num vídeo, velho. No caso, galera, quando a gente fez essa decoração, a gente só podia usar esses blocos. Por isso que tem todas essas cores aqui, né? Mas ficou da hora a nossa arena de batalha aqui contra o Ender Dragon. Ó, aqui em cima a gente tem um sisteminha que ele quebra os Ender Crystals. Toda a início de batalha aqui, a gente aperta um botão, só que o problema é que o Ender Dragon passou aqui e quebrou o botão. Esse dragão tá mó safado, véi. Antes ele não quebrava isso. Não sei o que tá acontecendo. O dragão tá sem vergonha. Ele tá voando muito alto agora. Mas esse sistema nos ajudou muito pra farmar todos esses portais aqui sem eles. Ia dar muito trabalho quebrar todos os Ender Crystals aqui um por um. Eu nem vou invocar o Ender Dragon aqui pra gente batalhar com ele, galera. Porque a gente tem muita coisa pra mostrar nesse episódio e pra não ficar muito longo, né? Cê é louco, véi. Vai ficar mais de uma hora isso aqui. Pra essa outra direção, galera, a gente tem a nossa farm de Ender, né? Onde tem aquele Ender gigante que pisca ali. Que, cara, ficou muito da hora. Foi uma atualização muito simples que a gente fez nessa construção. E ficou muito da hora, porque toda vez que a gente tá indo ali pra farm de Ender, esse Ender parece que tá vivo, véi. Um Ender gigante ali, nos observando. Sempre piscando pra você. Ui, Nis, acho que ele tá dando mole. Tá me paquerando, hein, véi. Tu tá ficando doido? Só que é o seguinte, à medida que a gente vai chegando perto dele aqui, ele vai ficando som só, galera. Tá brisadão, ó. Olha só, galera. Tamo entrando aqui na nossa farm de Ender, né? Tudo aqui tem que ser baixinho, porque os Ender, eles teleportam pra lugares com mais de 3 bloques, né? Então tem que ser tudo 2 bloques e meio de altura aqui. Olha só que maravilha, mano. Nossa farm de Ender tá funcionando muito bem, galera. Ela sempre funcionou muito bem. E a nossa fonte de XP, melhorzinha aqui do mapa, mais fácil. Cê só chega aqui com a espadinha e mata todos eles. Consegue muito XP. Sem falar também que essa farm, ela tem outra farm junto com ela, que é a farm de abóbora e melancia. Abóbora? Sabem, os Ender, eles roubam tudo que eles veem pela frente, né? E um desses bloques que eles roubam é abóbora e melancia. Então, aqui, descendo essa farm, no tubo que eles caem, tem várias plantações onde eles passam e já roubam, né? Isso é muito da hora, velho. Porque é uma forma automática de a gente conseguir melancia e abóbora aí facinho, né? Olha só. A gente pode deixar eles caindo. Matei todos eles e eles ficam caindo aí infinitamente, sempre roubando abóbora e melancia. E é muito louco, velho. Aqui a gente tem alguns estoques de livros também, galera, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Esse aqui de proteção contra projetos não tem muito, porque, tipo, a gente não usa muito, então também não pega muito. Mas tem bastante coisa aqui de outros encantamentos, né, Davi? Esse aqui é mó útil, né, Vinícius? Porque você precisa ajeitar qualquer coisa. Mano, isso é a falta de vergonha massa do Vinícius, velho. Pelo amor de Deus. O ano é 2020. Quer dizer, 2021 quase já, né? E ele ainda não fez o bagulho com troca de Village, mano. Eu já falei isso pro Vinícius. Eu falei, Vinícius, pelo amor de Deus, fica encantando o livro. 2021, Vinícius. Muito mais rápido do você pegar, compra com o Village, o livro que você quer, e já era e Vral, velho. Vral, acho que é Blau, tá ligado? Pô, foi a verdade não. Muito chato mexer com o Village, mano. Muito chato, muito chato. Coisinha aqui, ó. Tem tudo aí. Um jeitinho já. E logo aqui na saída da farm, a gente já tem aqui o estoque de todas as melancias e abóboras que já caem aqui. E também tem essa opção aqui, que é o Enderpearl 24 horas, que já manda todas essas Enderpearls lá pra casa automática, mano. Diretamente daqui, né? No caso, ela tá desligada, então tá tudo caindo no void, galera. Mas se eu ligar aqui, ele já passa direto e vai lá pra casa automática por uma tubulação gigante que tem aqui, ó. Olha que negócio da hora. Olha só, aqui logo na saída, indo embora pra casa, a gente passa por essa escadaria onde tem uma abertura na ilha, que tem um sistema muito louco. Pra quem não sabe, já já vou mostrar pra vocês, é muito da hora. Mas bora ler pra casa, que a gente tem outras coisas pra mostrar, Davi. Uma outra forma de chegar... Ah, eu tenho certeza que ele nunca mais vai mostrar aquele negócio ali, velho. O cara tava do lado do sistema, ele foi pra casa, velho. Lá no The End, que eu acho muito da hora, que a gente fez recentemente. É uma passagem secreta que a gente tem aqui no pé dessa árvore. Você vem aqui, ó, ara aquele bloquinho que abre esse buraco, você cai. Já tem uma linha onde você entra nesse barquinho. E por aqui a gente vai pelo overwatch, sem passar pelo Nether. No caso, às vezes, o portal buga um pouco, dá um pouco de lag. Então, dessa forma aqui, a gente consegue chegar alguns segundos mais rápido no The End. Não, faz sentido, galera. É até um polêmico aí, que são poucos segundos pelo trabalho que teve. Mas é muito da hora, galera. Na moral mesmo, você já cai aqui, ó. Já cai dentro do portal e já chega no The End de novo, velho. Oh, mas pra mim compensa muito mais, Vinícius. Que eu perco o maior tempo quando eu entro no portal do Nether, por causa do lag. Sim. Mas quando eu venho por ali, pra mim compensa demais. Sim, galera. Pelo da visão, mais ainda, velho. Porque tem os lags dos portais. Eu achei que ele... Não. Se fosse pra mostrar, passar isso aqui, ela tava com a... Agora voltou de novo, não vai mostrar o bagulho. E seguindo a ordem aqui... Foda-se, cagou! A gente vai agora pro segundo túnel, que tá um dos projetos mais insanos aqui na casa automática. Velho, esse é um dos projetos que a gente... Olha, eu só queria falar o seguinte. É um projeto recente, então acho que por isso que ele não mostrou. Mas fez propaganda com a nossa ali, hein? Falou que ia mostrar, não mostrou. Passou mais de 300 horas pra ficar pronto. Monta aí da visão e bora pegar esse túnel aqui. Inclusive a gente até fez esse túnel de alta velocidade, mano. Porque a gente ia e vinha muitas vezes por causa desse projeto. Então precisava ser errado. Cala a boca e despausa. Meu amigo, você tá assistindo minha live? Não gostou, vai embora. Agora eu vou calar a boca e despausar, galera. Você falou pra ficar pronto, na verdade, falta muita coisa pra terminar isso aqui, né, menino? Sim, a parte técnica dessa farm de Vitaesqueleto aqui tá pronta. Ela tá funcionando muito bem. Só que eu ainda quero fazer uma mega decoração nesse lugar. Pra valer a pena todo esse esforço que a gente teve pra quebrar tudo isso, galera. Olha o tamanho dessa área, velho. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui com a Render Distance em 25 chunks, mano. É muita coisa, galera. Só pra gente conseguir visualizar tudo. Porque é muito grande essa área, velho. E deu muito trabalho. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse projeto, já assistiram pelo menos algum vídeo que a gente fez aqui. E, pessoal, não se enganem, porque quando você olha pra eles aqui, você fala, deu trabalho. Mas pode ter certeza que deu muito mais trabalho do que parece. O ministro já sofreu muito aqui, velho. Mano, foram muitos processos. A gente começou ali quebrando, explodindo. Depois a gente foi quebrando na mão um pouco. Depois a gente usou uma máquina pra explodir. Depois quebrou mais um pouco. Quebrou, né, Defortress? Na mão. Depois secou toda a lava com areia. Depois quebrou mais tudo pra ficar desse jeito. E, cara, finalmente valeu a pena. Porque a nossa farm de Wither Skeletor, ela gera muito, Davi. Muito mesmo, ó. A gente tem a farmzinha aqui em cima. Onde nascem todos os Wither Skeletor. São atraídos ali pro centro. E caem todos aqui embaixo, ó. Olha só que belezinha, galera. Tá gerando muito Wither Skeletor essa farm. Uma das melhores farms, velho. Caraca, ela gera muito, velho. E é muito fácil conseguir cabeça de Wither Skeletor aqui. Só que eu já devo conseguir uma, pelo menos, ó. Três. Tá bom pra você? Caraca. Só uma pancada, tá ligado? E quem já jogou survival sabe o quão difícil que é pra conseguir uma cabeça de Wither Skeletor. Que você fica horas e horas rodando ali naquela porqueira daquele Nether Fortress pra conseguir três, velho. Já dá pra spawnar dois Wither Boss aí. Tá doido? Eu tenho umas ideias meio loucas pra poder fazer nesse lugar. Eu tenho vontade de fazer tipo um lugar gelado aqui, Davi. Como se fosse o coração do Nether. Tudo bem que o coração do Nether faria mais sentido se ele fosse quente. Só que acho que gelado ficaria interessante pra caramba, tá? Ah, velho. Eu gosto muito dessa ideia aí, Vinicão. O problema é que é tão grande, galera, que eu não daria conta nunca de decorar tudo. Então eu teria que pensar em alguma coisa mais interessante, sabe? Mas logo, logo eu devo fazer alguma coisa aí que fique muito louca, velho. Cara, a gente quebrou o Nether Fortress todo na mão. E olha só o nosso estoque de tijolo do Nether aqui, galera. Tudo isso aqui tá cheio, velho. Você chuta que tem quantos aqui, Davi, Zão? Ah, Vinicão, eu diria que... 100 mil, será? 100 mil? Eu acho que não tem estudo, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A gente vai em estatísticas, itens, itens quebrados. Nossa, eu quebrei 96 mil. Mas eu recolhi 87 mil. Então aí deve ter mais de 80 mil blocos. Inclusive, galera, ó. Pra quem quer saber, todas as nossas estatísticas de blocos quebrados. Líder aqui, pedra, mano. Que a gente destruiu... Quer saber? Todas as nossas estatísticas de blocos quebrados. Líder aqui, pedra, mano. Que a gente destruiu aquela montanha na mão lá. Olha a pista, é, galera. E olha só onde a gente voltou, galera. Estamos aqui no D&D de volta. Pra poder mostrar essa última farm que ficou faltando. Que é a nossa farm de Estrela do Média, velho. Nunca duvidei! Debaixo da ilha, porque a gente precisava de uma camada lisa de bergó. Caraca, tomei, velho. Que tem ali embaixo do portal. Que é onde a gente vai spawnar todos os Wither Bosses. De forma automaticamente, ó. A única coisa que a gente tem que fazer é reabastecê-la aqui de vez em quando. Com cabeças, né? Com cabeças de Wither. Eu tô com 12 aqui. Vai dar pra spawnar 4 Wither da visão. No caso, tá vazio aqui, galera. Porque da última vez que a gente veio aqui, a gente spawnou 1.000. Então acabou com tudo, velho. Mas já tá ali, ó. Todos os bichinhos, tudo esperando ali pra matar os Wither Bosses. Já vou vir aqui na frente. Vou pegar um pouco de Aria da Alma na mão. A gente tem que ficar a FK aqui, galera. Porque é o único modo de colocar blocos. A FK é desse jeito aqui, né? Mas bora lá, Davizão. Liguei a farm. Vou começar a colocar bloco. Bora ver se vai funcionar tudo direitinho. E olha só. Já spawnou o Wither Boss ali. Os bichinhos tá tudo ali do lado. Só esperando a hora certa. E o legal, mano, é que o Wither Bosses, ele dá dano em Aria logo quando ele spawna, né? E aí todos os Iron Goalses já ficam bravos com ele. E olha só como é que fica, velho. Um monte de porrada. Pega aí, rapaz. Eu amo ver essa farm funcionando. Os caras tudo putão ali com o Wither. Mano, e o mais da hora é que ele para e volta à medida que o Wither Bosses morre, né? Ó, você vê. Ele para de colocar blocos agora, que é pra não perder nenhum bloco. O Wither Bosses spawna, os bichos já matam ele. E eu só preciso ficar segurando o botão direito do mouse aqui, velho. Coisa que eu posso botar até uma borrachinha pra fazer isso pra mim, né? Olha que beleza. Ele detecta que a estrela do Nether foi dropada e aí reinicia o sistema da farm, galera. É isso que é o segredo. Nossa, cara, ficou muito boa, velho. Muito boa, principalmente pra sornar, velho. Nossa, essa foi genial. Essa eu não vi em nenhum outro lugar, inclusive. Olha, reiniciou. Essa foi top, hein? É uma farm muito boa. A única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui e colocar umas cabeças. E às vezes alimentar aqui, ó. Tá até escrito, alimente os golems. Porque o Wither dá um dano, por mais que seja pouco. Mas dá um dano neles aqui, então pra não matar os coitados. A gente vem aqui e dá uma comidinha pra eles, ó. Que beleza. Todo mundo alimentado. E olha que beleza. A gente vem nesse baúzinho e já tá todas as estrelas do Nether aqui, né, velho? Mais 18 da visão. Olha só a nossa constelação, como é que tá aqui já, velho. Tá doido. Constelação do Nether. Nossa, mano. O que mais me frustra é o Vinicius ter conseguido tanta, mas tanta... Aqui, uma muliçoca aqui. Tira, cara. Mordendo aqui, meu pô. Direto. Pô, o Vinicius conseguiu o Nether de tapa pra caramba. Nunca usou, mano. Se fosse eu lá no Foranamá, eu tava fazendo um beacon de beacons, tá ligado? Nossa, eu tava usando muita, velho. Seguindo a ordem do nosso Nether Hub, a gente chegou aqui no bioma de gelo, que é um dos lugares mais legais aqui. Eu acho que é pela cor da visão. É muito lindo esse bioma. E aqui a gente tem a corrida maluca, que é muito da hora. E também a gente tem a nossa geladeira ali, que funciona. Beacon de beacons? Mas ele não espalhou pelo mapa, galera. Espalhou? Pelo mapa, acho que ele não espalhou não, mano. Funciona, velho. Você já viu uma geladeira que funciona no Minecraft? Opa, tô vendo pela primeira vez aí. Sim, mano. O congelador dela aqui funciona e fica gerando gelo aqui pra gente, galera. Olha que beleza, mano. Vamos ver se vai funcionar, né? Aqui é aquela famosa geladeira Frost Free, né? Porque ele já tirou de gelo ali do canto, na hora. Tá mais pra aquelas geladeiras antigas da visão, que a geladeira antiga gerava tanto gelo que tupetava o congelador lá. Não dava pra botar nenhum frango, mas tinha que descongelar de vez em quando. Olha só, gerando mais um pouquinho de gelo. E, mano, isso é muito bom, porque depois que esse congelador tá todo cheio, a gente pode vir com a nossa picaretinha e tirar tudo, né, velho? E aí sempre a gente vai ter gelo aqui de fácil acesso, né? Sem precisar ficar indo atrás de rio congelado por aí. Tudo aqui na nossa geladeira bonitinho. Ah, mano, e só depois que você começa a usar gelo no lugar de balde de água, velho, você vai entender o quão importante que é uma farmzinha de gelo, né, Davi? Pois é, Vinícius. Você consegue, ao invés de guardar um milhão de balde no inventário, você pega só um packzinho ali de gelo e pronto. Pronto. E olha só, galera, a nossa corrida aqui. No caso, essa corrida a gente fez na época pra disputar um contra o outro aqui, quem era o melhor. Porém, depois eu adicionei ali também um cronômetro, né, que dá pra jogar sozinho e ver quanto tempo que você faz em três voltas. Mas, Davideira, bora fazer um teste aqui rapidão, só normalzinho mesmo. Vão lá, vai na frente. Um, dois, três, fui! Inclusive, o contador ali já começou o cronômetro e já dá pra ver direitinho. Ô, mano, não dá pra jogar esse troço com o Vinícius, viu, galera? Vou falar aqui, experiências de quem já tentou. O Vinícius é viciado nessa merda. Ele já ficou rodando esse troço aí mil horas. Deixa eu mudar aqui a câmera aqui, velho. Que isso, velho? Eu dei um rollback aqui, Vinícius. Que rollback? Não dá, não dá pra jogar com o Vinícius. O Vinícius é viciado nessa parada. Nossa, mano, eu tô enferrujado nesse trem, velho. O Daviizão passou de mim ali a toda velocidade. Tá doido, mano. O vagabundo tá treinando aqui de vez em quando, galera. Olha a sorte, mano. O cara deu sorte certo e o time, Daviizão. Que sorte é habilidade, cara. É, eu tô vendo a habilidade sua aí, ó. Não! Passou. Ali naquela rampa de água tem que ser na velocidade certa, senão acaba... Não dá pra jogar com o Vinícius não, né? Eu tentei, eu sou mal competitivo pra fazer morrar. Ah, você é graxa aqui na pista. Graxa não, é óleo, né? Pra travar o cara. É óleo, velho. Isso aqui é o quê? Poluição no meio do rio congelado. Era pinche, mano. É óleo, né? Mas aí de vez em quando dá uma nevada aqui, tampa tudo. Inclusive, eu quero depois aumentar essa pista, colocar gelo azul em alguns perímetros também. Eu acho que fica muito doido. Logo, logo a gente vai fazer essa alteração aí pra deixar ainda mais louca essa nossa corridinha, velho. Ah, e depois tem que fazer uma decoração pra aquele contador ali que o bicho tá feio, velho. Só no esqueleto, Vinícius. Só no esqueleto. E olha só que belezinha. Vê se não deu até fome, mano. Eu fiquei com fome, Davi. Não sei se é que eu tô com fome já, mas é porque eu olhei essa melancia. Falei assim, mano, se tivesse a melancia aqui, agora eu ia comer, velho. Olha que coisinha bonitinha, galera. Nossa melancia, essa foi uma melancia que a gente fez, que na real eu fiz logo quando eu comecei o canal, lá em... Não sei lá, nem lembro quando eu comecei o canal, 2011. 2011. Faz tempo pra caramba, velho. Foi uma das primeiras construções que eu fiz no Minecraft, velho. E eu resolvi trazer aqui pra casa automática também, porque é muito da hora. Inclusive, aqui dentro a gente fez uma farm de melancia. E agora entra aqui pra ver, velho. Tem essa fortinha aqui, top demais, que abre a farm. Entrando aqui, a gente tem a farmzinha de melancia, que funciona muito bem, galera. Ela é muito grande essa farm, velho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Olha só a profundidade disso aqui, velho. São muitas farms que geram muita melancia, velho. Na real, ainda falta fazer várias coisas aqui, galera. Por exemplo, fazer um sisteminha que leve todas essas melancias lá pra cima, fazer uma decoração aqui em cima também. No caso, a decoração que eu quero fazer aqui é uma decoração de interior de melancia mesmo, no caso, toda vermelhinha e tal. Sem falar também que eu também quero fazer uma estradinha que traga aqui, chega até na melancia, ligando ali no portal, né? Então a gente tem que decorar toda essa lateral aqui da melancia também pra ficar legal, velho. Dá pra fazer o talo dela, talvez. Não sei, tô pensando em várias ideias loucas que dá pra fazer aqui, perto da melancia, pra ficar legal. Não te cheira a melancia. A melancia? Sim. E olha só onde a gente tá, galera. A gente tá aqui no projeto Dona Florinda, que é um projeto que quase que eu não venho muito. A gente veio aqui quando a gente construiu a farm, eu acho que outra vez pra pegar a flor. Mas basicamente é um lugar, um bioma aqui de flores, onde o objetivo é fazer várias farms de flores aqui, né? No caso, a gente já fez uma super farm de flores aqui, que gera a maioria delas. Olha só o tanto de flor diferente que nasce aqui, galera. A gente fez especificamente nesse lugar que nasce uma variedade imensa de cores diferentes e coisas... Olha só um monte de flor diferente. Aqui nesse baú dá até pra ver, ó. Muita coisa diferente, velho. Porém, a gente tem que fazer mais farms aqui, Davi. Com certeza, Vinícius. Lugar mó lindo desde aqui só com essa farm? Sim, velho. Eu quero, por exemplo, aqui, ó. Logo aqui atrás tem um bioma de pântura aqui que eu quero fazer uma farmzinha da flor azul aqui também, que é bem pertinho. Quero fazer uma farm de girassol, farm daquelas flores de dois de altura, sabe? Dá pra fazer todos nesse lugar aqui pra completar bem esse projeto e ficar bem legal, né? Toda vez que a gente precisar de flor, vai lá no Dona Florinda e vai ter... Cara, esse é um dos projetos mais bonitos e mais da hora do que a gente tem, né, Davi? A gente construiu esse caldeirão aqui com essa bruxa logo em cima de uma farm de bruxa ali no centro direitinho, galera. Tem uma farm de bruxa. Então ficou uma decoração muito específica pra esse tipo de farm. Eu gostei demais porque a gente limpou uma área aqui gigante pra não spawnar nenhum outro mob e só spawnar a bruxa ali dentro, né? Já tá até ficando de noite, velho. E é muito da hora porque essa bruxinha é toda iluminada. Caldeirão ali, a poção que ela tá fazendo é iluminada. Pedi aqui pra reiniciar o servidor, galera. São olhos de portais, galera. Então é muito lindo. Olha só que coisa mais linda essa bruxinha. Ai, eu sou apaixonado nessa decoração, Vinícius. E olha que bruxa é tudo feia, né, Davi? Essa aqui ficou bonita, hein? Ainda mais que ela verrugona ali. Olha que coisa mais linda, ó. Parece que eu tô dentro do caldeirão aqui. Ela tá fazendo uma sopa de mim aqui, fazer uma poção mágica. E pra essa farm funcionar, a gente tem que ficar exatamente nesse bloco aqui, que é onde tem uma distância exata lá da casa da bruxa. E aí gera a bruxa com a potência máxima, né, Davi? Depois disso, a gente pode vir aqui, ó. Vem aqui no chapéu da bruxa. Você vai ter acesso a todos os baús, galera. Aqui nesses baús vão cair todos os itens aqui que ela dropa. E são muitas coisas legais, ó. A gente tem redstone, pólvora, pedra luminosa. Tem muita coisa da hora. E fica tudo armazenado aqui na cabeça dela, né? Isso que é o mais interessante da hora. Pô, a gente mata a bruxa e devolve pra outra bruxa aí. Pra bruxa gigante. Chegamos ao bioma Messa, galera. Nesse bioma aqui é onde tem duas máquinas muito legais, muito engraçadas, que eu vou mostrar pra vocês. E a gente também tem o nosso sistema de mineração aqui, né? A gente minera bastante terracota. Já chega aqui, minera bastante. No caso, tá faltando o beacon aqui pra agilizar ainda mais. Porém, bem simples, né? A gente minera, joga aqui na correnteza, que toda terracota já vai direto pros baús ali da frente e não fica lotando o inventário. No caso, a gente já quebrou bastante essa montanha. Logo, logo, a gente vai ter que encontrar um outro lugar pra minerar, né, Davi? Sim, se não, a montanha cai na cabeça, né? Sem sustentação. Nada, mano. Tem bastante sustentação aqui, ó. Esse pedaço de madeira aqui. Tá segurando bem a montanha. Nossa, eu não tinha visto. O cara é engenheiro aí, ó. Você é louco. E olha só, galera. Uma das máquinas malucas que tem aqui é essa impressora 2D. Muita gente conhece ela e é muito da hora. Por exemplo, a gente pega aqui, ó, algumas cores. Vem aqui no baú. Deixa eu pensar aqui da viseira. Fazer alguma coisa aqui a ver com 300. Será que dá? Zero. Ih, não dá pra fazer 2,0, não. Pera aí, deixa eu fazer um trem doido aqui, ó. Isso aqui tá top. Agora eu vou preencher isso aqui. Não sei se vermelho vai ficar bom. Mas tá aí, ó. Fiz o desenho que eu quero. Esse sistema aqui a gente faz. Coloca aqui o desenho. E aí ele vai rejetando de um por um aqui na sequência exata pra essa correnteza. Eu não vou entrar na frente aqui porque eu posso pegar algum bloco. Mas basicamente no fim dela a gente tem um separador de itens que vai detectar a posição de cada bloco, né? Chegando aqui em cima, tem vários pistões que ficam empurrando exatamente o bloco que a gente precisa, né? No caso aqui é o vermelho e preto. Então é só esses dois aqui que estão funcionando, ó. E aí vai formando o nosso desenho aqui exatamente do jeito que a gente quer, mano. Eu acho muito da hora como ela funciona. E tipo, a criatividade que a gente pode ter pra fazer vários desenhos nesse tamanho e com essas cores, né? Que acaba ficando bem limitado, mas é muito divertido, mano. Procurem pelo episódio que a gente fez ela. Se eu não me engano é Gartic no Minecraft. Que a gente fez vários desenhos brincando aqui. Foi muito divertido, velho. Passem lá. Desse outro lado da montanha a gente tem outra máquina muito da hora que é a nossa máquina de fumaça. Davizão, vai lá e liga ela, velho. Ela já tá programada com dois desenhos muito legais. Então Davizão vai lá, ó. Ela fica ali atrás daquela montanha. Bora ver se vai ficar legal, hein, velho. Não sei se essas nuvens vão atrapalhar. Eu espero que não. Vai começar aqui, Vinícius. Cuidado pra não entrar no meio da fumaça aí. Olha só. Ah, mano. Essa daí é a carinha de Creeper, galera. Olha só que legal, mano. Tem dois desenhos. Eu não lembro qual que é o outro desenho, Davizão. É um joinha? Eu não lembro, velho. Eu acho que era o número do episódio que você gravou isso daqui. Não era? Nossa, mano. Olha só, galera. Que isso? 276, 276. Foi o início do episódio que a gente fez aí. A gente usou isso aqui. 276. Depois a gente tem que trocar esse desenho. Caraca, mano. Caraca, peraí, 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 peraí. 276. Mas, rapaziada, deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho. Acupadora. 276, mano. Ou seja, para 300. 300 menos 276. 24 semanas. Vezes 7. Caraca, isso aí foi no meio do ano, velho. Puta merda. Parece que foi ontem. Foi o início do episódio que a gente fez aí. Parece que foi ontem, velho. Depois a gente tem que trocar esse desenho aí. Botar um coração, botar um... Pedindo like. Opa. Aí vai ser top. Os índios vão entender certinho, velho. Olha só. Basicamente a gente faz o desenho aqui nessa esteira rolante. E ela fica passando ali em cima. Imprimindo aquele desenho na fumaça, né? Aqui debaixo a gente tem várias fogueiras posicionadas soltando fumaça. E o circuito, ele vai girando ali os blocos. E vai liberando exatamente os pistões que precisam para formar o desenho. Olha só, velho. Ele vai abrindo e fechando. E formando os números, mano. Esse daqui é o 276. Só que está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo não. De costa, né? É uma máquina muito maluca que funciona muito bem e é muito divertida, velho. Eu curti demais ter ela aqui no mapa para a gente fazer várias brincadeiras aí quando precisar, né, Daviseira? Com certeza, velho. Só faltou aqui fazer as barraquinhas dos índios e entrar no clima mó legal. Ah, com certeza, galera. Aqui na frente eu quero depois fazer uma vila aqui dos índios, mano. Eu acho que vai ficar muito interessante. Saindo aqui do Bioma Mesa, logo aqui do lado a gente já tem a nossa farm de guardia. Vou pegar aqui o trilho, velho. O trilho é muito lento, mano. Mas, bora lá. Está aí, o túnel está aí, feito com trilho. Bora usar, né, Davi? Sim, velho. Nossa, não cabeceira do Donkey Kong, velho. Esse túnel é o túnel mais bonito, velho. As corzinhas aqui, ó, combina tudo. Tem até o chão de vidro. Esse chão de vidro é muito da hora que a gente consegue ver aqui a lava. É muito louco, velho. E olha só, galera. A decoração aqui, logo para entrar ali no portal, é um templo do oceano aqui, um monumento do oceano, né? E ali em cima, cara, foi mó trabalheira, mas a gente conseguiu trazer ali um Guardian Boss, mano. Que na real é o Elder Guardian, né, que chama. Olha só, velho. É muito da hora ter ele aqui. Porém, ele aplica na... Essa parte eu não quero ver muito, não, galera. Eu nem sabia que ele atacava... Você viu que faz umas bolinhas? Que doideira. Tá fora d'água, maluco. Que negócio de bolha aqui. O ruim é que às vezes ele aplica aquele efeito de... Eu não quero ver muito, não, galera. Cansaço. E agora eu tenho que ficar cinco minutos sem poder quebrar blocos, mano. Mas tá bom, a decoração é que vale. Tá bonitinho, né, Davi? Sim, velho. Mano, cansado. De ser muito ruim, velho. Não consigo nem tirar o lençol da cama aqui, ó. Você é louco. Eu não vou esperar cinco minutos, não, Davi. Ah, Vinícius, então é isso que eu tenho, velho. Para eu não conseguir arrumar o lençol todo dia. De manhã, né? É, você tá com um elder guardia debaixo da cama ali. Tomar logo um leite aqui e tô pronto, revigorado. Levar pro Davizão também. Obrigado. Leitinho fresco tirado na hora. Esse boi aqui. E olha só, a gente tá aqui na nossa farm de guardia. Um dos projetos mais legais aqui da Casa Automática. A gente passou muito tempo aqui pra secar esse oceano usando esponja. Deu muita zoeira na época. E ela funciona muito bem, galera. Até hoje, já faz muito tempo que a gente fez ela aqui. E, cara, funciona muito bem. Aonde a gente tá aqui agora, ela fica um pouco nefada. O certo é a gente ficar lá em cima onde tem uma camada de vidro, que ela vai funcionar na potência máxima. Mas, mesmo assim, olha só, mano. É uma chuva de guardia aqui, né, Davi? Isso é demais. E aqui os carrinhos já coletando tudo. Eu acho muito bonitinho esse lugar. É da hora demais. Tem um monte de carrinho aqui, galera. Já manda tudo pra essa correnteza, que manda pra esse sistema de armazenamento que a gente tem aqui em cima, né? Esse sistema aqui, velho, pelo tamanho dessa farm, a gente vai ter que mudar ele de lugar. Porque, cara, vem muita coisa, galera. Se você vê aqui, velho, já tem muitos itens aqui, mano. E olha que eu venho muito aqui buscar mais itens. Olha o que é um safadão que saiu aqui. É a palavra. Tapa na ouro aí. Toma. Tá enchendo muito esses baús, velho. Logo, logo a gente precisa arrumar aqui e fazer em outro lugar. Cara, inclusive nessa farm aqui, a gente tem até a skin do Fora Ervinha ali pescando um guard, porque ele me ajudou a secar o oceano aqui na época. Foi muito da hora. Então eu resolvi fazer ele ali pra homenagear a ajuda que ele deu nesse projeto. Que, cara, ainda faltam muitas coisas pra ficar mais legal ainda, que é construir um novo armazenamento e uma decoração top pra cá, né, Davi? Com certeza, velho. Acho que eu só tô falando com certeza, só tô concordando nesse vídeo. Próxima parada, deserto do Saara. Chegamos aqui. É o deserto mais reto do mundo que você vai ver, galera. Esse aqui era um deserto que a gente tinha perto da casa aqui, ali já é o spawn do mapa. E, mano, eu comecei a coletar areia desse lugar e acabou virando isso, galera. Limpamos o deserto inteiro, tá todo retinho. Isso aqui era pra ser o quê? Uma miragem, Vinícius? Deixar ele reto assim, ganar trouxa? É louco, mano. Esse aqui é doideira demais, esse deserto reto desse jeito, mano. Você tá doido. Inclusive, na época que eu deixei ele reto, galera, eu usei essa máquina aqui pra me ajudar. É uma máquina que, basicamente, a gente manda o carrinho, ela armazena todos os itens aqui. Quando eu precisava de mais trilho, ela me mandava trilho também. Não dá pra explicar 100% agora, porque não tem mais o sistema, né? A gente já acabou com o deserto todo. Ela tá desativada, mas me ajudou demais. E agora serve de armazenamento de itens, de blocos aí, que usam pouco, né? Olha só, tem bastante pedregulho, bloco de terra, alguns arenitos também. Mas é isso. Aqui do lado, a gente já tem logo essa nossa farm de ouro aqui. Foi a primeira farm de ouro que a gente fez no mapa. É a Pandora's Box, né? A gente fez essa caixa maluca aí, que ficou muito legal. Aqui na frente, a gente tem o Pigma, coitado do Pigma, mano. O Pigma foi excluído do Minecraft agora. Agora é o Piggly Zumbi. Então, a gente tem essa homenagem aqui aos Pigmas, né? Inclusive, essa farm, ela tá funcionando, galera. Só que eu desliguei ela aqui, porque ela dá um pouco de lag. Liga ela pra mim aí, Davizão. É só dar um tiro ali, naquele botãozinho ali, que já vai funcionar, velho. Olha só essa farm ligando, que da hora, galera. Vai ser um gerador, né, velho? Daqueles bem Cyberpunk. Que tipo da hora, velho. Uau! Pior que é da hora mesmo, mano. Basicamente, galera, esses portais, eles geram Pigglins, né? Pigglins Zumbis, eles podem spawnar nesses portais aqui. Olha só, já spawnou alguns. E aí, na medida que eles vão caminhando, eles já caem aqui com essa correnteza, né? Aquela correnteza já leva todos eles pra esse tubo aqui, que já cai ali embaixo e morrem, né? É uma farm que funciona ainda, igual eu disse pra vocês. Porém... Como é que é dos itens? Aqui, tá tudo aqui desse lado. Porém, ela gera muito pouco, comparado com as novas farms de ouro que dá pra fazer no Nether, né? Você é louco, velho. Essa aqui nem chega perto, né, Davizão? Sem falar que gasta muito obsidian e fica gigantesca a farm, né? Mas é uma farm bonita, mano. Olha só, pra esse outro lado do deserto, a gente tem duas construções malucas aqui, ó. Aqui, a gente tem um Cristo Redentor, de cabeça pra baixo, embaixo da Torre Eiffel. Que foi uma promessa que eu fiz aqui no canal, se o vídeo atingisse 150 mil likes, eu ia fazer esse trem. Que, na real, eu falei só por falar, né? Sabe quando você fala um trem só por falar, que você fala assim? Ah, eu vou fazer uma pirâmide de pirueta em cima de um navio. Falei só por falar, o vídeo bateu 150 mil likes, fui lá e paguei. Tá aí, não deu pra fazer em pé, tive que fazer deitado por conta do limite aqui de altura. Mas aqui no mapa fica muito da hora, olha isso, velho. Parece que encontraram no meio do deserto depois de escavar tudo. Caraca, parece mesmo, Davi, você não é essa escavação. Falou por falar, não, galera. Se vocês voltarem no vídeo da promessa, fui eu que botei essa pilha. E ainda digo mais, no dia que a gente gravou, eu fiquei falando, vai lá, Vinícius, bota uma meta bem alta. Se lascou. São que maluca que aconteceu aqui. Encontraram isso, velho. Essa pirâmide aqui é muito importante aqui pro canal, porque foi meu primeiro vídeo. Eu fiz essa pirâmide lá no Vinícius 13 World, que foi um mapinha que eu tinha, que eu tinha umas construções malucas. Que, inclusive, tinha aquela melancia também. E é uma pirâmide espelhada, né? Basicamente, eu tive essa ideia maluca de fazer duas pirâmides, uma pra baixo e outra pra cima. E botar o vidro pra parecer que é um espelho, que parecer que é um mod. E, cara, pior que funciona muito bem, velho. Eu acho que fica muito legal. Até hoje, quando eu entro aqui, eu fico impressionado ainda que espelha muito bem. Mas é igual eu disse pra vocês, são duas pirâmides, tá vendo? A gente fez a construção duplicada e é muito daorinha, velho. O legal é que a gente conseguiu duplicar o ovo do dragão e aí a gente colocou outro ovo do dragão ali embaixo, ó. Aí ficou mais da hora ainda. Mano, eu já tava quase me esquecendo da viseira. Tem a nossa farm de lula aqui no cantinho, ó. Companheiro, já tá aqui a farm de lula. Essa farm de lula já é da nova versão. Ela tem que ser feita no Bioma River. A gente tinha uma outra farm aqui que ficava no meio do deserto, mas ela parou de funcionar. E essa aqui tá funcionando muito bem. Já dá até pra ver aí, ó, o bicho caindo. Eu só acho que deve ter algum problema aqui que os carrinhos estão parados, não estão, não? Ou só tem um funcionando, parece? Ah, tá assim, ó, deixa eu empurrar ele aqui. Vou ter dado algum glitch aqui. Esse bug tá dando direto, velho. A lula, quando ela cai, ela para o carrinho. Parou de funcionar. Aí, Vinicius, ó, já que você fez uma farm de lula, você também vai fazer uma farm de Bolsonaro? Você é louco, velho. Que mob seria o Bolsonaro? Tá esperando, senão o povo vai reclamar aí, ó. Se fosse pra gastar, né, mano? Aí já ia aparecer o pessoal que é fã pra caramba do Bolsonaro, que iria matar. Não dá nem pra dar uma gastada, né? Olha só onde a gente chegou, galera. No oceano. Mais especificamente, aqui na nossa Mega Mob Trap, que é um tablet gigante aqui, né? Que cospe mobs. Inclusive, olha, para de bagunçar o trem aí, velho. Sujando o tablet, velho. Botando fogo no tablet. Que nada eu queria, é. Matar os bichos enquanto tá caindo. Antes de cair, né? Olha aí, ó, o Davizão já tá pensando no minigame já. O cara é muito à frente do tempo, tá ligado? Muito bonitinha essa farm, a decoração. É, mas o problema é que, ó, ela tá bonitinha nesse ângulo. Aí quando você olha pra cá, olha o pamãe da caixa, galera. Jesus, esse tablet aqui é antigo, então, né? Esse tablet é antigo, é louco. Tem o carregador dele aqui embaixo, onde os mobs caem todos. E aqui é basicamente um lugar bem escuro, que nasce bastante mob. Olha o tanto de bicho que tem aqui, velho. E aí, de tempos em tempo, vem uma aguinha e joga todos lá pra baixo, mano. Não tem segredo nenhum. A diferença é que ela é muito grande, então gera muito mob, velho. Eu gosto muito dessa farm, velho. Porém, ela tá meio jogadinha pras cobras, né, Davizão? A gente tem que melhorar aqui a decoração dela aqui, ó, pra você ver. Tudo de escada ainda. Eu quero voltar logo, logo aqui e acabar de fazer o cabo aqui do iPad. O carregador pra ficar bonitinho. Pô, velho, quando tiver com a bateria cheia, a farm funciona melhor, é isso? Ai, caramba, quase que eu morri, você é louco, velho. Voar perto de escada é um problema certo. E olha só, galera, aqui dentro do carregador, logo em cima aqui onde os mobs caem, a gente tem aqui todo o estoque onde fica armazenado tudo. Deve ter muita coisa? Eu não sei, a gente sempre busca muito item aqui, velho. Vamos ver aqui um baú que deve ter muita coisa. Flecha? Flecha a gente nunca busca. Tem coisa pra caramba aqui, velho. Aqui no centro, velho, a gente tem uma tubulação que manda todos os mobs lá pro Nether, velho. É onde a gente tem uma farm de armaduras. Porém, ela não tá funcionando muito bem, então eu nem vou mostrar isso aí. Porém, logo, logo, eu volto aí pra corrigir isso e deixar tudo funcionando top. Como vocês viram, galera, a gente tá aqui na nossa farm de gatos. E, mano, nasceu um gatinho. É muito difícil nascer um gato, velho, nessa farm. Demora bastante, mas a gente conseguiu filmar aqui exatamente a hora que ele nasceu da viseira. E o bichinho foi vindo aqui, galera, com raiva de alguma coisa. Que, na real, ele tá com raiva desse belo coelho aqui. Como é que alguém tem raiva de coelho, mano? Olha que coisinha mais linda, mais fofa. Ué, é verdade, né, velho. Eu sou um gatinho, mas não tenho raiva do coelho. Ah, você não é gato, não, velho. Você é papo mais pra um gambá, um bagulhinho assim. Eu louco. É bagaceira, dói, ele mesmo. Basicamente, galera, isso aqui são vilas, né? Tem camas aqui e bastante aldeão. Então, nascem gatos nesse lugar, velho. E como a gente colocou o coelhinho ali no meio, eles vêm e caem todos aqui. Precisa dessa farm, velho, porque pra conseguir os 11 gatos diferentes, a gente precisa dela. E tem uma conquista aqui, que é um gatólogo completo, que precisava desses 11 gatos. E a gente conseguiu fazendo essa farm. Porém, galera, tem uma outra farm que dá pra fazer com gatos. Não pra farmar gatos, mas usando os gatos pra farmar outros itens. Logo, logo a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai precisar farmar mais um pouco de gato aqui nessa farm pra fazer essa outra. Que bom que essa farm tá funcionando, Daviseira, porque logo, logo a gente vai precisar de bastante gatinho, velho. Farm dos presentes dos gatos. E olha só que maravilha, galera. Tamo aqui na nossa farm de Creeper Chargers, que agora é uma farm dupla, né, Davisão? É uma farm de discos e de Creeper Chargers também. No caso, pra ela funcionar, pra Creeper Chargers, tem que tá chovendo. Especificamente, tempestade, galera. Basicamente, a gente junta todos os Creepers aqui no meio, ó, pra todos eles juntar em um dia de tempestade. E aplica aqui um tridente com condutividade, que vai atingir um raio aqui no meio desses caras, mano. E todos vão virar Creepers elétricos. Ó, o Davisão é doido, mano. O Vinícius não sai daí, não, Vinícius. Eu vou sair. Eu tô indo embora. Não! Se caso todos esses Creepers aqui fossem elétricos, galera, a gente poderia ativar essa alavanquinha e todos iam cair aqui nesse lugar, ó. Basicamente, nesse lugar, a gente ia ter que colocar uma Nemeteg neles, pra eles não desaparecerem e mandarem eles ali pra baixo, que é onde a gente armazena todos os Creeper Chargers, velho. Olha só, galera. A gente tem três ali. Só tem três na visão. Logo, logo, a gente tem que reabastecer o estoque aqui, né? Mas tá de boa. Inclusive, o seguinte, galera, já tem até uns mobs aqui dentro da nossa mob trapzinha aqui, mini mob trap, que o Creeper Chargers, basicamente, ele serve pra conseguir as cabeças de mobs, ó. Vai chegar aqui o do zumbi. Então, o que a gente faz? O zumbi já fica posicionado ali. A gente pega um. Eles já estão aqui no meio? Tá, não. Então, ó, manda eles pra cá. Eles encostaram aqui. A gente já pega, manda um carrinho. Ele já chega no lugar certinho aqui. Aí eu vou... Aí eu... Dá pra ver, cara, hein? Ó, briga aqui já, velho. Pera aí, galera. Aí eu venho aqui, boto fogo nele e... Ah, morreu. Tem uma cabeça aqui dentro, velho. Não confere. Outro zumbi pegou a cabeça, Davi. É, ele tá cabeçudo. Bora ver, bora ver se nós achamos esse cabeçudo. Olha lá. Aí, esse aqui da frente é o tamanho da cabeça. Será que é isso aí? Ih, é ele mesmo. Vamos ver se esse outro vai pegar a cabeça, pega a outra cabeça. Será que um esqueleto pega a cabeça do zumbi? Nossa, esse é mó da hora, velho. Aí, ó, galera, desse jeito a gente consegue... Esse tipo de conversa, esse tipo de situação de... Ah, será que o esqueleto pega a cabeça do zumbi? É coisa de quem já joga o vanilla há tanto tempo. Já fez todas as farms. Já minerou pra caralho. Já pegou diamante infinito. Não tem mais graça pegar essas paradas. Não tem mais. Tanto faz, tá ligado? Aí a pessoa se diverte com os bagulhos aleatórios que ela nem imaginava. Tá ligado? Mano, eu cheguei nessa fase também, mano. É muito engraçado, velho. Porque, tipo assim, o player normal, ele tá preocupado. Pô, será que dá pra fazer um Full Dima? Ah, não sei o quê. Será que com um Full Dima eu consigo me jogar daqui? Com o P4? Com o Fire Force? A gente já fez tudo isso, mano. Pegue todas as cabeças possíveis aqui. A diversão é outra, velho. É a única forma de conseguir essas cabeças de zumbi, de esqueleto, Creeper. É usando desse jeito com o Creeper Chai. E essa camisinha funciona muito bem, né? É. Fala aí, fala aí, Davison. Tá top, não tá? Leitação. Explicando em qualquer palavra. Falta do que fazer. Olha só, agora que vocês já sabem como funciona a farm de Creeper Chai, bora ativar aqui agora a farm de discos, mano. É só apertar essa alavanca, ela vai ficar apontada pro disquinho que vai mandar tudo pra esse outro lado. Os Creepers ao invés de cair... Calma aí, Davison. Você é louco, velho. Os caras estão querendo explodir aí, mano. Cuidado. Tô me preocupando. Mas Davi é doida a cabeça, mano. Ao invés deles caírem aqui pra gente botar no Nemeteg e ir lá pra farm de Creeper Chai, eles já caem aqui, que é onde tem esse esqueleto e esse Iron Golem, mano. Olha só o que vai acontecer, galera. Quando eu desativar isso aqui, a água vai abrir e vão mandar todos aqui pra correnteza, ó. A gente vai conseguir ver todos subirem ali. Ah, meu... Começou a subir os primeiros, velho. Olha que belezinha, já estão subindo e caindo ali todos do lado do disco. Isso é muito da hora, olha a fila. E aqui embaixo, galera, basicamente quando chega o primeiro, aqui embaixo tem uma pressura e plate que abre aqui essa portinha e o esqueleto tenta atingir o Iron Golem, velho. Porém, como tem o Creeper na frente e o Creeper levou muito dano de queda, basicamente ele morre com uma flechada só. E olha só como é que tá o nosso baú, velho. Todos os tipos de discos diferentes. É muito da hora. Eu acho que é uma das formas mais fáceis de conseguir todos os discos, porque pra sair de dungeon em dungeon caçando discos é muito difícil, velho. Sim. O único disco que não tem aqui é o novo disco, que é o que tem nos novos bastiões lá do Nether. Mas aqui todos do OVO a gente consegue, velho. Ia ser da hora se desce pra gente trocar disco com os villagers, porque olha só a quantidade que vem, mano. Nossa, mano, nós vamos ter que fazer a discoteca da Visão. E aí sim, usar todos esses discos, decoração e fazer um estranho muito doido, velho. E logo depois que mata o último, a portinha já fecha. E aí, o Iron Golem sai leso, sem nenhuma flechada, mano. É muito da hora isso aqui, velho. E olha só onde a gente tá chegando, galera. O nosso projeto Atlântida. O farolzinho todo lindo, funcionando ali, olha que beleza. E tá perigoso aqui a praia ainda, Visão. Tá cheio de bicho aí, toma cuidado. Deixa eu estacionar aqui a canoa. Boa, moleque. Mata os bichos aí, na moral. Ainda bem que tem o farol aqui, senão nós não íamos conseguir chegar até aqui não, né, Davizão? Com certeza, velho. O farol guiou ali de boa. O farol só funciona à noite, galera. Na manhã ele desliga e só liga à noite de volta, que é onde a gente precisa mesmo, né, Davizão? Sim, velho. Às vezes você tá perdido ali no oceano, não sabe onde tá, você olha pro farol e sabe que ele tá sempre iluminando. E aqui dentro, cara, basicamente a gente tem aqui uma ligação com o Nether Hub e desse outro lado a gente tem o mapa geral aqui do nosso oceano. Todas as farms que eu tenho no oceano estão nesse oceano aqui, olha só. A gente tá exatamente nesse lugar e pra direita a gente tem a farm de guardia. Ali a gente tem a Atlântida, que eu não mostrei ainda. O Creeper Charge, de onde a gente tava agora, a Mob Trap. E lá pra cima, ó, é até meio bugado, porque o mapa é tão antigo, galera. É da 1.5 esse mapa, que aí teve uma atualização da formação de biomas e bugou. Mas dá até pra ver ali o Chris Redentor, tá vendo? Logo ali perto do deserto. Davizeira, desce aqui, velho, que eu quero mostrar pro pessoal algumas farms que a gente tem por aqui. Como eu disse pra vocês, daquele lado ali, olha que belezinha, a gente tem a nossa Atlântida. Já, já a gente vai lá. Só que primeiro, eu quero vir nessa farmzinha que tem na lateral aqui. Olha só, galera, desse lado aqui, a gente tem ovos de tartaruga gigantes ali, que a gente fez uma decoração pra uma farm de tartaruga que tá ali embaixo. É muito da hora, porque a pessoa chega aqui na ilha, não vê nada, mas se você vir aqui atrás desse ovo, ele tem uma passagem secreta aqui, que você cai dentro da nossa farm de tartarugas, né? Tem até um aquário bonitinho aqui. Eu nem lembrava dessa decoração, Vinícius. Olha, o aquário ainda tá aqui com os peixes vivos, que massa, velho. Olha, tem umas tartaruguinhas aqui, mas o principal tá ali em cima, galera. Deixa eu passar aqui, pegar umas ervas marinhas. Olha só, peguei um pouco aqui. Olha só, só ficar aqui dentro, acionar e ficar passando aqui por todas as tartarugas que vai alimentar elas, tá vendo? É muito daorinha, velho. Ó, já até começou a botar ovo, o barulhinho de botando ovo. Chega aqui no final, eles tentam me entregar uma tesoura, só que eu não tinha espaço no inventário, velho. Pera aí. Ó, agora sim que eu tô com espaço, vou pegar a tesoura de volta, pronto. O importante de ficar com a tesoura, galera, é basicamente o seguinte, velho. Ali, naquele cantinho, tem uma plantação de erva marinha. Basicamente, a erva marinha, a gente precisa dela pra ficar alimentando as tartarugas. E pra que nunca falte aqui na mão da gente, a gente sempre passa ali e coleta um pouco mais de erva marinha. Daí é só ficar segurando os dois botões do mouse ao mesmo tempo, coisa que você pode fazer com a borrachinha de amarrar dinheiro, qualquer coisa, né? O Vinicius é viciado nisso. É a melhor forma da visão. Aí eu posso deixar aqui o PC ligado, que vai estar sempre farmando tartarugas aí, velho. É muito da hora. Aliás, se tiver uma empresa aí de borrachinha de dinheiro querendo patrocinar o Vinicius... Pior que é verdade, galera. Tô aceitando aí patrocínio de borracha de amarrar dinheiro. Olha só, galera, eles botam ovo aqui nessa areia e aí quando as tartaruguinhas nascem, elas caem aqui pra baixo e aí vem a parte mais triste, que é quando elas morrem, né? As tartaruguinhas morrem, o carrinho passa por baixo, coleta todos os itens que mandam pra esses baús aqui da frente, ó. Cadê os itens daqui? Eu peguei tudo da última vez, velho. Eu acabei com o estoque de casco de tartaruga aqui, galera, mas basicamente vem todos os cascos pra cá, né? Cara, e o que eu acho mais da hora aqui é a decoração desse lugar que é muito linda e essa saída, mano. A saída daqui é muito da hora porque a gente entra por aqui e pra sair aqui teria que usar enderpel, mas tem essa saída secreta aqui que abre um espacinho na ilha que aí dá pra sair muito da hora. Olha que legal! E aí você escapa ali da farm de tartarugas, né? É muito doido, velho. Para, 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 para tudo! É o seguinte, esse vídeo tá ficando muito longo e a gente não visitou nem metade do mapa ainda. Eu não sei se é porque tem muita coisa ou porque a gente conversa demais. O que você acha, Davizão? Ah, Vinicius, você é a maior tagarela, velho. Mas o mapa também é grande, velho. Cara do céu! Já tá com quase uma hora, é muita coisa. Então a segunda parte vai estar saindo aí no meio da semana pra vocês. É isso, galera. Deixem um comentário aí dizendo o que você achou aqui desse episódio. Ah, galera, e conta aí qual episódio você começou a assistir Caso Automático, hein? Eu comecei a assistir nos 150, Davi. Oxi, Vinicius, eu nunca assisti pra falar a verdade e nem conheço Caso Automático. É isso aí, galera. Espero de coração que vocês estejam curtindo aí esse vídeo louco. Valeu, Davizena! É nóis, mano. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Falou! Falou, escambara! Mano, a saída do Napoleão é a melhor saída, né, velho? Vou tentar mandar uma mensagem pro Napoleão, velho. Show, rapaziada! É isso, mano. Assistimos a Casa Automática. Já tô felizinho. Chega, deu uma emoção, principalmente no comecinho do episódio. Tchau, tchau, tchau!